Cara, fala pra mim, qual empresa em sã consciência que faz uma convenção falando de todas as suas novidades no dia 1º de abril? Você sabe que a Nintendo não tem muito tempo ruim pra ela, né? Fez mesmo no 1º de abril, mostrou um monte de novidade e ninguém duvidou porque era uma Nintendo Direct que nada mais é do que essa grande convenção que a Nintendo faz aí, beleza. Então vamos resumir quais foram as grandes novidades da Nintendo Direct. Primeiro, Mario Kart 8 a 200 cilindradas, cara, foi confirmado. Pra quem conhece o Mario Kart, desde ali do Super Nintendo, sabe que tinha 50 cilindradas, 100 cilindradas e o máximo que chegou até 150 cilindradas. Agora eles anunciaram 200 cilindradas e o presidente da Nintendo, o Satoru Wata, falou que pela primeira vez na história do Mario Kart você vai precisar usar o freio. Olha só, que notícia interessante. Também Mario Maker em setembro. Sabe Mario Maker? Aquele jogo do Mario que você pode fazer as construções como se fosse, acho que foi motivado por LittleBigPlanet, outros jogos aí que você cria. Então o Mario Maker vai estar disponível a partir de setembro, confirmada a data e também, pra quem não sabe, dá pra fazer desde aqueles gráficos de 8 bits, mais antigos, até os gráficos do Mario do Wii U. Então o pessoal mais salvosia, o pessoal mais atual, vai ter muita fase divertida no Mario Maker, cara. Porque o LittleBigPlanet, que é lá da Sony, como se fosse o Mario da Sony, ele é praticamente infinito, porque os usuários fazem as fases e agora o Mario também vai ter essa opção dos jogadores criarem. Eleição do lutador do Smash Bros, a Nintendo afirmou que até 13 de outubro desse ano, de 2015, eles vão estar aí com uma pesquisa pra você escolher qual que é o jogador que eles querem. Tem o Smash Bros rolando aqui no fundo? O que é isso aqui, cara? E o Smash Bros tá aqui no fundo e você sabe que a Nintendo sempre adiciona personagens da Nintendo, então você pode falar qual personagem da Nintendo que você quer que entre no Smash Bros. Não adianta falar, ah, é o Kratos, eu quero que seja o cara do Gears of War também. Não, cara, só personagens da Nintendo. Então eles vão prorrogar essa pesquisa até do dia 13 de outubro, que é uma coisa meio comprida, né? E você vai ver que a Nintendo vai ter a opção de saber qual o personagem que o público de determinadas idades gosta mais pra usar isso com outros títulos também. AmiBus pra 3DS. Pra quem não sabe, o AmiBus são aquelas plataformas que você coloca aqueles bonequinhos. Então, ah, tem o AmiBus aqui do Curirinho, vou colocar dentro do Wii U ou do New 3DS. Mas quem tem o 3DS, o portátil, não tem como colocar o AmiBus. Então eles estão lançando um gadget, que é uma plataforminha redonda que você coloca e ela se comunica com o 3DS. Foi confirmado também que o pessoal que tem o 3DS agora pode brincar com o AmiBus. Jogos de Nintendo 64 e DS no Wii U. Ou seja, tem alguns jogos, tanto conhecidos do Nintendo 64 como o Mario 64, tem o Yoshi lá do DS, que eles estão remodelando e vai estar disponível durante esse mês de abril, aí pro pessoal do Wii U, por preços entre 7 dólares e 13 dólares. Outra informação é o Yoshi Woolly World, no final do ano. Aquele que o Yoshi tá todo modelado como se fosse um novelo de lã. Então ele foi confirmado pro final do ano, no terceiro trimestre de 2015. Também os AmiBus do Splatoon, sabe o jogo? O Splatoon vai ser lançado em maio, aquele que é pra ser praticamente o Mario Kart dos shooters da Nintendo. Foram lançados 3 AmiBus e se você comprar o AmiBus vai ter algumas fases específicas pra jogar. E se você acabar com essas fases, você vai ter alguns itens dentro do jogo que só quem comprou o AmiBus vai poder usar. Outra coisa, tem muita gente que falava assim, ah, mas os AmiBus são caros, são grandinhos, por que não fazem uns cartões? Vai ser lançado também AmiBus em cartão. Ou seja, no jogo Animal Crossing, sabe, aquele dos animaizinhos, você faz as casinhas pra eles e tal, vai ter alguns cartões de outros animais que você vai aproximar lá do seu New 3DS e vai ter acesso a esses outros personagens. E a última coisa é o AmiBus Tep. Eles estão investindo bastante em AmiBus, né? Que coisa, é... Logo que foi lançado esse negócio dos Skylanders, com os primeiros AmiBus... Nossa, tá pitando total o meu ato aqui. A Nintendo já percebeu que isso ia ser sensacional e começou a investir pesadamente nos AmiBus. E agora o AmiBus Tep é o seguinte, quando você comprar o AmiBus, vou usar o exemplo de novo aqui, o AmiBus do Kuririn, por exemplo. Você pega, coloca ali perto do seu 3DS e vai ter a opção de desbloquear alguns demos, alguns demos jogáveis de alguns títulos clássicos do Nintendo. Bacana, né? Então essas foram as informações que foram soltadas na Nintendo Direct, que durou um pouquinho mais de uma hora, no dia 1º de abril de 2015. Tchau, 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 tchau.